Qual é a cidade velhinha que sofre sozinha com o rio a seus pés Que dá o abraço sincero num povo orgulhoso de ser português Na dança das pontes da vida vê-se a torre que não tem idade Se sabes responde-me amor qual é a cidade E o vinho poema de um povo amor sempre novo que tarda em chegar E o palavrão da ribeira senheira nem beira que ouviste ao passar Que faz renascer o desejo com um beijo que deixa saudade Se sabes responde-me amor qual é a cidade Qual é a cidade velhinha que sofre sozinha com o rio a seus pés Que dá o abraço sincero num povo orgulhoso de ser português Na dança das pontes da vida vê-se a torre que não tem idade Se sabes responde-me amor qual é a cidade Que dá o abraço sincero num povo orgulhoso de ser português E o vinho poema de um povo Amor sempre novo que tarda em chegar E o palavrão da ribeira Senheira nem beira Que ouviste ao passar Que faz renascer o desejo Com um beijo que deixa saudade Se sabes responde, meu amor Qual é a cidade?